O Délio está lá no Rio de Janeiro por um motivo muito nobre, não é Délio Rocha? Acompanhando as homenagens ao nosso Piauí através do nosso maior patrimônio arqueológico que é a Serra da Capivara, o Parque Nacional da Serra da Capivara. Pois é, essa exposição é Serra da Capivara, Homem em Terra, uma exposição muito bacana mesmo, que é de encher de orgulho os piauienses. Ela está dividida em quatro salas que são bem definidas e essas salas fazem uma ponte entre o passado e o presente. Tudo isso para mostrar a história do homem mais antigo das Américas. E a gente preparou um VT para tentar mostrar um pouco do que é essa exposição. Vamos acompanhar. Um convite para se reconhecer um dos mais belos patrimônios da humanidade. Serra da Capivara, Homem e Terra, é uma exposição diferenciada que mescla o conteúdo museológico com o trabalho dos artesãos ceramistas. O ciclo da exposição envolve filmes e documentários alusivos às riquezas do Parque Nacional da Serra da Capivara, em especial ao patrimônio arqueológico que se abriga sob suas formações rochosas, que compõe um monumental museu a céu aberto, que leva o visitante a refazer a trajetória humana pelo continente americano. E o acervo da exposição faz uma ponte entre o passado e o presente, numa interação que respeita a história e as tradições ancestrais, ao mesmo tempo que difunde a cultura piauiense e valoriza a criatividade contemporânea dos nossos artesãos. O formato da exposição é resultado da curadoria do design Renato Embriose. Monumentos, assim, que são comparáveis como Cristo Redentor, como Pão de Açúcar, como outros, muito mais. E eu acho que o brasileiro precisa se apropriar disso, visitar, conhecer, valorizar. A sala da arqueologia reúne os artefatos mais valiosos da exposição. O espaço representa o resultado de mais de 40 anos de pesquisas realizadas na Serra da Capivara. O fluxo da exposição leva a uma segunda sala, onde estão peças em cerâmica elaboradas especialmente para este evento e que compõem a coleção Natureza. A sala seguinte presta uma homenagem aos artesãos que difundem a cultura desta região do Piauí. O espaço reproduz as imagens dos 32 mestres ceramistas que deram formas, cores e sentido às peças contemporâneas desta exposição. Na parte final desta visita, ainda é feita a exibição de um vídeo com a arqueóloga Niede Guidon, uma maneira de reconhecer a dedicação de uma pessoa que, há 44 anos, tem suas histórias de vida e de trabalho ligadas intimamente à Serra da Capivara. A realização desta exposição é fruto de um esforço conjunto que reuniu o Sebrae no Piauí, em parceria com o Sebrae Nacional e o apoio do Governo do Estado do Piauí. O evento ainda conta com o apoio da Fundação do Homem Americano e dos Ministérios da Cultura e do Meio Ambiente. Realizar esse grandioso evento, neste ambiente que respira cultura e no qual se reverencia o melhor da produção artesanal do Brasil, refletindo a verdadeira cara brasileira, já coroa de êxito a nossa ação. Conseguimos inovar com a coleção nova da Cerâmica da Serra, trazendo ainda mais valor à singularidade que é a Cerâmica da Serra, ampliando com o tema da fauna daquela região. Orgulho de ser piauiense, orgulho do Piauí ter tanta riqueza e uma oportunidade muito grande também da gente estar mostrando toda essa riqueza. A abertura da exposição contou com a participação do Governador do Piauí, Wellington Dias, e da Vice-Governadora, Margarete Coelho. Os dois destacaram a importância da exposição para potencializar o turismo cultural na região da Serra da Capivara. A Serra da Capivara está aqui, bem representada, lindamente, condignamente. O trabalho das pessoas estão aqui, as pessoas estão aqui para ver e para se emocionar junto conosco. Uma oportunidade de ouro para que o Brasil, que ainda não conhece essa joia do mundo, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara, possa aqui despertar o interesse de ir ao Nordeste, de ir ao Piauí. Ontem à noite a gente percebia o encantamento das pessoas diante da exposição. São muitas peças bonitas, peças de valor inestimável. E essa exposição, ela fica em cartaz até janeiro do próximo ano e a visitação é gratuita. Nádia.